Música O vereador Wagner Oliveira do PSB está no terceiro mandato seguido no poder legislativo de juiz de fora A educação, a saúde e o atendimento às necessidades da população que mora nos distritos fazem parte da plataforma política do vereador Wagner é membro da comissão de abastecimento e agropecuária e conseguiu aprovar na Câmara a lei que declara os torneios leiteiros patrimônio cultural de natureza imaterial de juiz de fora Essa iniciativa foi uma para manter a tradição A gente sabe que os nossos produtores eles passam 365 dias esperando essa festa acontecer Então assim, criando essa lei é uma forma de fazer com quem amanhã estiver no poder público municipal e também no legislativo, continue dando apoio e incentivo para que essas festas não percam a sua tradição O vereador considera que a lei 14.514 é importante para incentivar a atividade do produtor rural e movimentar a economia nos distritos e em toda a cidade A economia nessas localidades que são bem distante aqui do centro, do grande centro ela tem um movimento, desde um corte de cabelo, são salões de beleza a gente vê o próprio comércio, padaria, tudo que tem nesses pequenos aglomerados nesses distritos, nesse período a economia movimenta bastante Então a gente vê que é uma forma de preservar e incentivar e fazer com que as pessoas conheçam as culturas de cada localidade Dentro da atuação nos distritos, Wagner é um dos vereadores responsáveis pela conquista do sinal de telefonia e internet Então nós precisávamos transformar essas localidades que eram conhecidas como núcleo e transformá-las em distrito para que elas pudessem ser contempladas nos programas do governo Foi o Minas Comunica e outros programas que o governo foi lançando logo depois A chegada da telefonia e internet levou dignidade aos moradores Interfere na qualidade de vida, na economia, na educação e até na saúde Hoje a gente vê que os nossos alunos hoje para fazer um trabalho ele não precisa mais se deslocar lá da zona rural e vir cá no grande centro para fazer esse trabalho Os jovens tendo o acesso à internet ele vai desempenhar o trabalho escolar na sua própria casa Isso também serve para a segurança que a pessoa vai ter a facilidade de pedir um socorro uma viatura, também uma ambulância A vida do cidadão hoje com a internet mudou Muitas pessoas fazem seus trabalhos da própria residência não estão precisando mais sair de casa Então assim, a gente viu que precisava muito investir nisso aí e graças a Deus hoje todos os nossos distritos estão sendo contemplados ainda está faltando Monte Verde e Caeté mas já está bem adiantado para colocarem também Mas a gente sabe que algumas localidades o sinal não está 100% mas a gente tem certeza que a chegada de uma operadora vai fazer com que outras operadoras vão para esses locais também e isso vai fazer que amplie mais o sinal dentro dessas localidades Wagner é um dos vereadores que destinou R$ 850 mil de emenda parlamentar para a abertura de uma unidade de pronto atendimento na região nordeste A abertura aconteceu em meados de dezembro e funciona no Hospital Ananeri, no bairro Grama Nós estamos trabalhando junto com outros colegas vereadores o vereador Bejane Júnior, trabalhando junto a prefeita que nós construímos essa emenda junta de R$ 850 mil cada um formando ele R$ 1,7 milhão e agora estamos também no orçamento de agora colocando para 2024 mais de R$ 1 milhão para poder custear esse pronto atendimento de urgência e emergência da região nordeste O funcionamento é 24 horas, nos 7 dias da semana para atender adultos e crianças É uma unidade que vai facilitar o atendimento para a população que mora na região e até de cidades vizinhas É uma ação que acaba beneficiando toda a juiz de fora porque ela tira o fluxo das outras UPA do próprio Regional Leste, do HPS quer dizer, a população não vai vir cá para o centro é o que você acabou de falar a mobilidade urbana, o fluxo de veículo acaba diminuindo também ainda mais que esse pronto atendimento de urgência e emergência a gente está pleiteando que ele também tem a pediatria e pode ter certeza não vai faltar esforço meu para poder dar mais qualidade de vida a cada cidadão a gente está sempre ouvindo a população, vendo o anseio e tentando através, seja lei na Câmara ou intercedendo junto ao Executivo levando as reivindicações para poder atender a população para dar a eles mais dignidade, mais qualidade de vida e aí